Então vamos finalizar o nosso bonequinho. Já colocamos o olho, a tira, fizemos os bracinhos e as perninhas. Eu pintei, essa é a parte de baixo, a parte de baixo, eu pintei de azul turquesa, que é essa turquesa, olha, é brilhante. O amarelo, eu usei esse amarelo aqui, olha, dessa marca aqui, Camusil, é o amarelo gema. Mas esse amarelo ouro aqui fica muito bonito, olha. É acrílica fosca e essa acrílica fosca, ela fica mais bonita do que só fosca, certo? Então, eu peço essas duas cintas e não esqueçam do primer para a cinta aderir melhor se for a garrafa verde. Então vamos lá, gente. Então, essa parte de baixo é essa que eu pintei de azul. O corpo amarelinho, olha aqui, olha, essa aqui eu não usei o primer, olha como ela dá uma diferença, olha. Da garrafa verde, essas garrafas aqui que eu usei foram brancas, transparentes. Então tá aqui, o que que eu fiz? Pintei, fiz até outro aqui para vocês verem, olha. Dentro do olho, vocês pintem de branco. Veja como sugeriu a minha nora, eu vou pintar um para vocês verem, olha. A cinta branca, vocês vão fazer esse fundo de olho, olha. Dá uma mão, duas mãos, dependendo se a cinta cobrir bem, uma mão eu escutei, certo? Aí vocês vão pintar essa volta, nesse aqui, olha. Eu pintei de, eu fiz um cinza, peguei um preto com um pouquinho de branco, fiz um cinza, pintei toda a volta, pintei a volta também do, do, da tira, certo? E esses aqui, vai deixar secar, para poder fazer o detalhe dos olhos. Como que eu faço o detalhe dos olhos? Eu vou usar esse daqui, que eu já pintei, vou fazer assim, super fácil, olha. Como tá aqui, ó. Esse eu fiz meio, mas eu vou fazer esse aqui de olhinho inteirinho, ó. Eu vou lá, e vou lá no meinho dele, e só faço, ó. Faço um círculo. Quem tiver dificuldade, pode usar a caneta e riscar, olha. Esse aqui não vai sair tão redondinho, que eu tô fazendo aqui de pé. Certo? Fiz o círculo. Posso dar um tom de amarelinho aqui, de leve, aqui por dentro. E vou deixar secar. Nós vamos continuar, depois eu volto aí, no final, para dar um resorte lá. Pintei, secou, eu vou colocar os braxinhos. Vou colocar primeiro o caidinho. Olha. O caidinho pode ser feito com o caidinho, com o caidinho, com o caidinho, ou com o caidinho. Eu vou usar essa parte aqui, ó. E essa parte aqui. Não fazer um alto muito largo, porque vocês vão encaixar essa largura aqui, ó. Certo? Vamos lá? Eu vou... Dá pra ver se... Eu abro... Aqui. Eu abro aqui. Quem tiver dentro de casa, ó. Vou tirar o excesso. Máscara, gente. Tá. Isso é um pouco grande. Olha. Eu vou encaixar aqui. O caidinho. O caidinho. Quem achar que tem que ser menor, aquela garrafa menorzinha de refrigerante. Eu não sei como é que chama aquela caçulinha. Dá um pouquinho aqui, olha. 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 Eu fiz isso. Eu vou... Com a cola quente. Vocês vão pegar a cola quente. Aqui. Dá uma gotinha. Olha. Veja. Vocês vão pôr uma gotinha só de cola quente aqui. E vai segurar. Pra poder ficar fixo lá dentro. Certo? O pezinho já tá fixo. O bracinho. Como eu vou querer... Se eu quiser ele... Pra caber. Com o bracinho pra cima. Eu tenho que cortar. E assim. Se eu quiser. Pra frente. E assim. Se eu quiser. Pra baixo. E assim. Esse eu vou pôr o bracinho pra baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou medir aonde eu quero pôr o bracinho. Vou pôr um aqui. E vou ver mais ou menos o outro lado. Aqui. Certo? Vou... Abrir. Olha. Vocês vão ver como é super fácil. É. Esse bonequinho. Aqui. Abre. Quando ele tá pintado. A fumaça... É. 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 Fica mais forte. Olha. A gente quer abrir um pouquinho mais. Deixa eu ver. Esse lado tá bom. Bom. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Vocês vão ver a altura que vocês querem o bracinho. Lá vai tá colado. Com o sapatinho. E vocês vão pôr aqui dentro. Se vocês tiverem dúvida, vocês me escrevam que eu estarei. Se não for tirar ele daqui de dentro, também pode deixar sem a cola quente. Se não for ele ficar puxando. Ele vai ficar aqui. Eu vou querer a mãozinha. Tá muito pra baixo, né? Aqui, mais ou menos. Tá bom aqui? Eu vou marcar aonde que eu vou dobrar. Olha. Ó. Tá aqui. Vou dobrar aqui. Então, eu vou medir com a outra mão. O outro braço, quer dizer? Ó. Vocês que estão fazendo em casa, é... Ó. Dobro. Vocês têm mais... Mais... Tempo? Então, eu faço com... Fazendo com calma. Eu tenho que fazer um pouquinho mais rápido pra não ficar muito grande esse riso. Ó. E aqui o excesso. Eu vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou... Fixar... Eu vou pôr aqui... Aqui. Mas... Eu vou ter que depois dar aquele... Aquele... Aquela gotinha de cola quente pra ele ficar fixo lá. Só abrir um pouco aqui pra não precisar abrir mais aqui. Tirar. Vamos lá. Tirar mais um pouco aqui, olha. Quem puder compartilhar, gente, eu agradeço, tá? Vamos pôr esse pessoal pra fazer artesanato. Olha. Aqui eu vou dar uma dobrinha, ó. Vou ensinar pra ele ficar o outro lado. Vou abrir um pouquinho pra esse lado aqui. Tiro aqui. Que pra vocês o importante é saber o... O molde e como que eu montei e como é feito. Depois vocês deslancham. Eu tenho os trabalhos maravilhosos que eu tô vendo aí. Que vocês estão me mandando. Abaixo aqui. Agora, aqui é o seguinte, gente, que vocês podem fazer também como eu fiz um pouco. Se vocês quiserem a mãozinha virada, uma gotinha de cola quente aqui, coloco aqui e seguro. Certo? Cola quente aqui e seguro. Tá certo? Esse eu vou deixar com esses bracinhos aqui todo abertinho, assim, olha. Volta pra lá, ó. Algumas garrafas tem o plástico mais maleável, tá vendo, ó. Então, é como eu... Aqui, eu ensinei lá no começo, eu ensinei pra vocês fazer o miolo das flores. É isso daqui. Aí eu vim aqui dentro, olha, com o ferro de solda. Dei um toquezinho e fiz o cabelinho dele, enrolei aqui, ó. E coloquei aqui dentro, pintei de preto. Eu olho muito nessas caixinhas, como eu falei pra vocês, olha. Dá pra tirar umas ideias. E tá aqui, gente. Se vocês forem deixar o bonequinho, assim, em cima de algum... Olha, aqui dentro, se vocês quiserem fixar melhor, uma gotinha de cola quente. Vai lá com a cola quente. Pouquinho só, viu, gente? Dá uma apertadinha. Toda a volta que ele cola. Se for ficar em cima de um móvel, pra ser decorativo, se vocês quiserem, pra não cair, vocês podem pôr ou... Como se chama? Bola de pude. Ou pedregulho aqui dentro, que ele fica bem fixo, bem pesadinho. Aquele detalhe no olho que eu falei pra vocês, é o seguinte. Vocês, olha, fiz o olho. Aí eu vou fazer, eu ponho um toquinho pra fazer o meinho. Ó. Aí vocês façam o meinho dele. Os detalhes, esse amarelinho... Ó, é só dar uma olhadinha nos desenhos, ó. Que vocês conseguem fazer. Que o pezinho dele tá torto, né? É assim, ó. Certo, gente? Então, uma garrafa de... Essa aqui eu usei de dois litros. Essa daqui... Esses aqui eu usei de três litros. É... E uma pra fazer o pezinho e a mãozinha. Tá aqui o bonequinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Vamos incentivar a reciclagem. Vamos ensinar quem quer aprender. Vamos tirar essa garrafa da rua. E... Vamos compartilhar, gente. A gente tá ensinando. Certo? Obrigada a todas vocês que estão curtindo a minha página. E que eu puder ajudar. Vocês escrevam. Eu demoro um pouquinho. Porque, como eu falei, minha mãe tem Alzheimer. E às vezes me toca um pouquinho do tempo. Mas eu vou responder todo mundo na medida do possível. Tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus. E muito obrigada. Tchau. Tchau.